O quê? Segredo, ok? Não são só palavras. Acredita. Eu quero te ajudar. Daniel. Quem pode dizer onde há felicidade? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar, quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo, sinônimo que amor é amar.